O coelho colocou no lugar errado Foi, eu vi Ah, ela viu, que isso É o coelho aqui na base É o coelho Oi? Eu te dou ouro se você falasse que você não viu É mentira, ele colocou no lugar certo Ah, beleza Interessadora do ouro Ela é interessadora Aqui ó Me dá meu ouro Um ouro A interessadora da Porsche Panameira Hello meus amantes e manas Beleza, e hoje pessoal nós está aqui Com mais um vídeo de Minecraft E mano, hoje eu estou aqui com o meu amigo Mano, Razor, fala aí Razor E aí pessoal, aqui é o Razor Estou aqui com a coelha, fala coelha E pessoal, nós vai estar jogando Uma partida de bedios Bediosos, bediosos aliás Então já deixa o like que é muito importante Me incentiva demais É vídeo novo todo dia aí no canal Então já pega pipoquinha refrigerante Tenha um bom vídeo Tchau, tchau Coelho Ah sim Tamo É aqui coelha Muito obrigada Tamo Muito obrigada A coelha é a famosa interesseira do ouro Me dá, me dá Já está gravando Já estou Nossa, pera Ele não fala nada Pera, pera Why? Então vai Razor Eu vou dar strike no Lobinho Eu também Vai ser dois então Vai ser três então Quem mais? Quem dá mais? Ô Lobinho Quebra assim Lobinho Não, não Ele falou que vai dar strike no seu canal Mano, se eu fosse você Eu quebrava agora Não, ele quebrava aí Nossa, ele é mó Razor Meu Deus Como é que você caiu ali? Nem precisou Mano, o shift falhou O shift falhou O shift falhou Falinho Deixa eu ir para Nossa, como é que você fez aquilo, mano? Como assim, mano? O shift falhou de funcionar Se tiver alguma loja assistindo no vídeo do Lobinho E quiser me patrocinar um teclado Tamo junto aí, tá? Só para deixar bem Se quiser, não estou brincando Nossa, mano Ele já roubou os diamantes e tudo Ai, meu Deus do céu Vou morrer Não, 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 não Volta, vai, vem É, mas eu não consegui Você não mata meu amigo, não Eu sou sem vergonha Aliás, não consegui esmeralda lá Nossa, eu estou com esmeralda Me ajuda, Lobinho Ih, agora eu já estou longe Ai, socorro Que coelho? Morri Faleceu, Razor Você deixou sozinho, mano Estava cheio de esmeralda, pô Falei que eu estava sem vida, mano Falei que eu estava sem vida Ah, mas era só você segurar o cara para eu correr Eu estava com esmeralda, meu filho É, mas você estava segurando o cara para eu correr Eu vou ter que dar rage Meu Deus do céu, Razor Mas nem começou o vídeo O Razor já está dando rage Que é isso? Meu Deus do céu O Lobinho, mano Ele é muito sem noção Ah, só sem noção? Quem pegou o diamante que estava ali? Eu sei Aqui, tem mais dois aqui Eu preciso de ouro, mano A gente tem ouro? Eu tenho três aqui, toma ali, ó Então não dá Beleza, valeu Deixa eu pegar aqui De nada eu Então bora, mano Bora ruxar Ó, uma caminhão foi destruída Tem TNT? Tem uma Uma dá, não dá? Dá Dá Ih, se não der, já é Já estou distante É tipo, no início é mais fácil de atacar, né? Porque não tem tanta proteção assim Mas depois teria que levar, tipo, duas, três É bom É, o verde já perdeu, aliás, a cama Estou confiando em você defender essa cama aí Ah, sai daí, Razor O verde já está sem cama Ela está super protegida aqui Uhum Dois minutos depois Vem aqui, Razor, o vermelho Tá, corre, tá Corre, Lobinho Aqui Lobinho, Lobinho, Lobinho Eu vou dar o ale Vai, segura aí Matei um Nossa, mano Lobinho, caga Nossa, que que é isso? Mano, você falou que eu caguei Nossa, vocês não viram o que eu fiz Mano, quase que eu fico vivo ali, mano Quase que eu fico vivo ou quase que eu morri? Não, eu morri, tá ligado? Ah, tá Aqui, Coelho, toma aqui um negócio aqui Preciso de Iron Tá, aqui, aí Um monte de negócio aí no chão da ilha, aí, ó Esse red tá enjoado, mano Ele está dominando o meio Cadê você, Lobinho? Eu tô na nossa base Pegando o outro Ok, você quer que eu faça uma ponte por cima de quem agora? Nós tem que destruir o red Tem três ouro ali Deixa eu pegar aqui Ai, é isso, pô Nossa, matei os três vermelhos Eu imitei Você viu isso, Coelho? Não, ninguém viu, Razor Você só faz isso quando você não tá gravando Ok, beleza Que beleza É Exatamente Exatamente mesmo Olha o verde ali e tal Foi esse mando vermelho, galera Só trazer TNT aí agora que é sucesso Uma serve? Eu só tô trazendo uma Se eu não se vi aí, deu azar Você caiu, mano Ah, acho que uma serve Mas você... Nossa, o cara aqui, mano Me ajuda, vai dar ruim Pera aí que eu tô fazendo a ponte por cima deles ainda Filho da mãe Ai, meu Deus Matei Vou colocar TNT Sobe aquilo, me Sobe aquilo, me Boa, coloquei a TNT Eu vou quebrar a caminha Ah, não deu, mano Falta só Ah, filho da mãe Não deu Ah, mano, tá de zoa, velho Não deu Você falou que uma TNT ia dar Não, mas você botou no lugar errado, né, o cabeção? É, não foi isso não, hein Colocou no lugar errado Uhum, sei Coelha, ele colocou no lugar errado Foi, eu vi Ah, ela viu Que isso É, coelha aqui na base É, coelha Oi? Eu te dou ouro Se você falar que você não viu É, mentira Ele colocou no lugar certo Ah, beleza Interesseiro do ouro Galera, é, interesseiro do ouro Aqui, ó Então, seu ouro Me dá meu ouro Então, galera, como vocês podem ver Um ouro Interesseiro da Porsche Panameira Da Ferrari, do não sei o que Da XJ A Coelha, interesseiro do ouro Tá, do Converse Como é que é o nome daquele carrinho lá no GTA? Esqueci o nome Do Conversível? É, Conversível Eu ia falar Converse, mas Converse é marca de tênis Converse? Converse Socorro, Lobin Ih, ferrou Ih, que isso, mano Deixa eu ver Ferrou, ferrou Ai, vermelho tá vindo Vermelho tá vindo Pega ele, que ele tá com um monte de diamante meu Mata aí Eu vou ruxar Ai, eu sou suiz, amado Cadê, toma Morri de novo Nossa, eu acho que ele mata Azul, pega mais uma TNT, Azul Eu só tenho uma Ah, eu não tenho dinheiro Pera, deixa eu ver se eu tenho aqui Não tem dinheiro Interesseiro da dona, me arranja a hora aí, por favor Tem um só aqui, eu acabei de ganhar Ah, beleza Só um Vai ajudar muito, meu cabroteiro Deixa eu vir aqui Fica nem enjoado, só vem em mim Vem em mim, dá uma de rancão Matei Meu Deus do céu, vai dar ruim Morri Eu fui na frente do cara Ah, por isso que eu tô morrendo A Coelha já tá toda equipadona e eu não Nós precisamos De TNT, Azul Se eu não tiver TNT A gente precisa de upgrade ali Vocês não pegam a diamante Olha lá, o vermelho do hora roubando Aí, tão vindo de novo Ferrou Ih, eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar picada Eita Ah não, eu acabei de ativar Até a minuto Nossa, mano, esse cara é enjoado Ah, que longe Deixa eu ajudar Morreu Lobinho, tem uma TNT aqui Ai, meu Deus Nossa, me focando Morri Oxi, isso aí é hacker? Não sei, mas ele tá vindo na vida Ele é hacker Ele é hacker? Eu morri Eu matei Eu vinguei todo mundo Eu vi que ele tava lá atrás e tava levando dano O que que tá acontecendo? Eu perdi a TNT ainda Que bosta, mano Fiquei meia hora juntando 10 louro ali Ih, Azul Ah, mano, eu fico bolado Ah, tem que ativar a TNT, né? Deixa eu ativar aqui Ah, olha lá, ele vindo de novo Olha, olha Olha mesmo, o TNT Esse cara é enjoado Ele tá vindo de novo, galera Deixa eu pegar isso daqui Ai, Azul Eu preciso de uma espada Matei Ah, Azul, eu te odeio Por quê? Porque você colocou bloco e ia passar Não foi eu, o bloco é vermelho, tá, querida? Mas você que colocou Não foi Eita O bloco é vermelho, eu sou do time azul Foi eu que coloquei Beleza Sim Ih, vai morrer Recua, recua Recua, Azul Não tem como esse cara ataque, mano Que esquisito Eu acho que tem dois hacks nesse time É possível Vamos jogar, mano Vamos jogar aqui I am recording Matar essa pessoinha Como é que fala a partida em inglês? É, não sei Parte, né? Não, parei É I am recording This partida Nossa, eu vi todo mundo pra cima Ai, meu Deus do céu Despartida Despartida Esse cara é chato, enjoado, hein Ok Preço Filho da mãe Matou, Azul Morri Tô, levanta a NT Bloquinho Ih, tá vindo dois Eu faleci Errou Três vermelhozinhos aqui E um amarelo também Meu Deus do céu Invadiu, cadê eles? Faleceu Tá, foi um Foi outro Não, ainda não foi não Vai morrer agora Agora foi Boa, moleque Boa Vem, vem, vem Vem todo mundo Eles já estão atacando Tem que ativar a trap, gente Não esquece de ativar a trap Mano, deixa eu ativar aqui, ó Eu não tenho money É, não deu pra me ativar I don't have money Mano, eu só não tô entendendo porque que eles estão atacando amarelo Só isso Eu queria entender É porque... Tem um atacando amarelo só Vou pegar mais um Eu vi lá Então, boa Agora é pra nós destruir Toda esse caminho Então, vamos Tá, tem um carinha que foi pra Ilha Verde Vamos, vamos, vamos Esse cara aqui que eu não consigo matar nem... Ah lá, mano Ele é muito hack Ih Ó O esquema vai ser vocês distraírem Ou algum de nós distrair E o outro ir quebrar Porque não vai ter condição nenhuma de lá Ah, mano, não Você não tá... Ai, velho, não dá, mano Eu acho que todo time do vermelho é hack Não, mano O cara me bate de longe Também eu não tô entendendo isso Alguém traz diamante aí Não tem isso, mano, vai dar ruim Ah, morri, mano Perdi duas, tem que ter Ah, não A gente pelo menos tem obsidian? Não Vixe Meu Deus do céu Esse vermelho é o vermelho mais enjoado que eu já vi, mano Tem diamante aí, coelha? Eu sim, pô Traz ele pra nós Aqui Toma aqui, toma aqui Opa Opa Não, pera Tá aqui dentro do baú Pega ele dentro do baú É... Ah, deixa que eu pego, então Eita, caramba Eu já sei, eu já sei aqui Vou usar estratégia agora Agora a gente tem a fiação Deixa eu pegar isso daqui Aqui, aqui Beleza Vamos nessa? Calma aí Calma aí, Thiago Eu vou fazer agora uma mega ponte, mano Pra poder chegar até eles Mano, agora eles vão perder a caminha, mano Então vamos Duvido, hein Tô com uma TNT aqui também Não tem nenhuma Ih Bem, gente Tô aqui na ilha do diamante deles Estão indo, coelha Pera aí Eles tão vindo aqui Ih, então você já era Já era É, realmente, mano Olha isso Ai, não, não Você recua, mano Não, mano, nós dois juntos Se for os dois juntos, nós ganha Pronto Tá balhando Mano, pera aí Tem um amarelo aqui Ele pode ir lá Nossa, ele vai atacar a gente Ele tá indo Errou Eu tô aqui Ah, ele foi embora Lobinho, cadê você? Lobinho vai no vermelho sozinho Cheio de hack Beleza, Lobinho Calma aí Tá certo Ah, mano O cara vai me matar Filho da mãe Óbvio É hack Não é hack não Eu matei ele Calma, Arasor Tô indo atrás de você Nossa, pegou Meu Deus do céu, mano Arasor, não faz torre não Tô sem coisa Toma aqui um pé Aqui, ó pra você Já sei Agora eu vou levar TNT, mano Eles vão morrer De nada Muito obrigada Deixa eu vir aqui TNT Menina educada Botei uma TNT Bastante Acho que foi no lugar errado Que isso Mas ajudou Tem TNT também com ele? Não Então ferrou Ih, arrasou Ih, arrasou Só se a gente fosse PVP Olha o vermelho vindo aqui Meu Deus Ah, matei alguém Matei Ainda bem que eu tava aqui Ah, mano, não Que saco, tio Agora tô facilitando aqui O acesso até a vermelha Tô fazendo a ponte por cima Ativa a trap de novo O amarelo tá indo aí Tá, vou ali Então bora Bora, bora Deixa eu vir aqui Eita, ele tá fazendo ponte Traz TNT Ah, ele tá fazendo torre, mano Tá fazendo ponte Gente, me escuta Ele tá fazendo torre O amarelo tá aqui Já era, já era amarelo Tchau Beleza, vamos Traz TNT aqui pro vermelho Rápido Tá, azul Então vai Tá com TNT? Não, mas eu fiz uma base Aqui em cima deles Então Ai, meu Deus Quase morri Deixa eu vir aqui Aí, ninguém tá me vendo Vai lá Vai Se trazer a TNT Aí eu sou Ai Ai Cai Corre, corre, corre Corre, corre Não, não, não Arrasou Qual que eu tentei Qual que eu tentei Quebra, cama Quebei, quebei Boa, boa Boa, boa Meu Deus do céu Vai dar ruim Vai dar ruim Toma Tá aí na descrição Passa lá e se inscreva Mas eu sou sua amiga Ah, você não é não Você é o que então? Eu sou sua melhor amiga Bão de queijo Então passa lá pessoal Falou e fui Tchau, tchau Tchau Tchau